46 planos de saúde de 8 operadoras tiveram a comercialização suspensa pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por causa de reclamações relativas à cobertura. Os planos suspensos têm juntos cerca de 314 mil beneficiários. Além de terem a comercialização suspensa, as operadoras também podem receber multa que varia de 80 a 100 mil reais. E uma novidade, a partir de agora a ANS passa a divulgar a situação de todas as operadoras, o que possibilita ao consumidor acompanhar de perto o desempenho das empresas que operam os planos de saúde. Para os detalhes, basta acessar a página da ANS na internet.